Es BBB Maria Gonzalez R no tamanho do biquíni e até demais para jogo em foto, OPS. A dona de nossos corações Maria Gonzalez, ex-participante do Big Brother Brasil Influenciadora Digital. Aproveitou o sol desta sexta-feira, 27, para renovar o seu bronzeado e levar à temperatura do Instagram. De arroba Causadonia Brasil, se pudesse usava todo dia um biquíni diferente dessa coleção. Tá mais lindo que o outro, escreveu na legenda da publicação. Já na foto. Maria Gonzalez aparece com um biquíni laranja e com algumas estampas de cor. Uma grande gostosa lá, disparou uma fã no campo de comentários. Um mais lindo que o outro. Nada fica feio em você. Impressionante, afirmou mais um, com emojis de carinha apaixonada ao lado. Durante entrevista cedida à revista Quem, Maria Gonzalez, ex-participante do reality show mais vigiado do Brasil. O Big Brother, afirmou que não sustenta mais o título de musa fitness, mesmo tentando manter seu corpo hoje em dia. Nem estou tentando mais sustentar essa pose. Continuo tendo uma vida saudável. Tento me alimentar bem e treinar todos os dias na medida do possível, mas tento transmitir que o que vale é o equilíbrio, disse Maria Gonzalez. Um dia é um croissant, no outro, um suco detox, no seguinte, um álcool. Não me prendo. Vou vivendo num equilíbrio saudável porque entendi que faz melhor para o meu corpo, finalizou. Leia mais sobre Maria Gonzalez.